Quando nós formatamos essa parceria Colágua e Veneza, foi feita uma análise técnica das condições industriais e das instalações da Colágua. E dentro dos investimentos primordiais é o tratamento de água, porque não havia tratamento de água. Hoje é um sistema que implantamos, um sistema compacto e altamente eficiente, porque a água faz parte do processo industrial do leite e dos seus derivados. Então, nós temos que ter consciência e produzir uma água em condições fisico-químicas e microbiológicas de excelente qualidade. A água, eu diria para você, ela bem cuidada, é uma segurança alimentar. É uma responsabilidade, porque crianças, idosos e tudo, né? E essa água está livre de uma série de contaminações por coliforme, total coliforme fecal. É coletada de uma nascente aqui perto, de um proprietário aqui, e passa pelo processo de tratamento e uso exclusivo da parte industrial e também do prédio administrativo da Colágua. Uma preocupação que a gente tem da água, quando não é tratada pela própria indústria, é o teor de cloro. Porque o cloro, ele é um sanitizante e nós usamos bactérias no processo. Se você usa uma água com alto teor de cloro, você inibe o crescimento das bactérias dos fermentos láticos.